Oi, crianças! A história de hoje é o Pirulito do Pato, de Nilson José Machado. O pato Dino levou um pito, tudo por causa de um pirulito. Um pirulito e dois patinhos, a mamãe Pata disse mansinha. Lino e Dino, venham aqui, o pirulito, vão repartir. O pato Dino, que fez então, deu o palito para o seu irmão. Disse a mãe Pata, seu viva o Dino, não é assim, pobre do Lino. Divida o meio sem truque algum, uma metade para cada um. Dino já ia até cortando, quando outra pata veio chegando. Era uma amiga da mamãe Pata, chamada Choca, nada acordata. E trouxe o filho, que bem chatinho falou, eu quero um pedacinho. A mamãe Pata disse a sorrir, pois em três partes vou repartir. Tudo igualzinho, sem truque algum, pegue um terço para cada um. Já estava tudo acertadinho, quando chegou o patozinho. O pato chato, filho da Choca, disse, em meu terço ninguém mais toca. O pato Lino, que é amigão do patozinho, falou então, não faz mal não, deixem comigo, divida o meu com meu amigo. Cortando ao meio o seu pedaço, deu logo o alzinho, ganhando um abraço. Todos ganharam seu pedacinho, Lino e Dino, e os amiguinhos. Tchau.